Olá, para você que nos assiste, novidade de última hora aqui no Big Brother Brasil, aqui não, no canal a novidade, mas o que está acontecendo já é no Big Brother Brasil. O Boninho acaba de anunciar a data oficial, ele se pronunciou a data oficial local e qual que é a dinâmica da casa de vidro do Big Brother Brasil, que acontece antes do programa iniciar. A casa de vidro vai acontecer no Via Park Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ontem, um influenciador descobriu isso, foi até o local filmar a cortina preta que envolvia, que estava envolvendo a estrutura e o Boninho acaba de confirmar isso pela manhã agora, de que realmente ali vai ser a estrutura da casa de vidro e ele já faz o convite em seu vídeo para poder as pessoas irem lá visitar a casa de vidro e também já conta qual que vai ser a dinâmica da casa de vidro. Vamos ver o vídeo que o influenciador postou ontem. Ele para aí, tem uma certa estrutura de cortina, eles tamparam com a cortina E aí mostra, aí no vídeo, que é um paredão de cortina, uma cortina preta tampando a estrutura toda e ele confirma que essa estrutura é da casa de vidro através de um pessoal da equipe que estava passando ali. Além disso, o Boninho acaba de postar um vídeo em suas redes sociais que nos mostra, que nos confirma, na verdade, que a casa de vidro inicia amanhã com flashes ao vivo pela Rede Globo e Pay Per View 24 horas, se tudo der certo. Eu espero que dê e estou muito ansioso. O vídeo é esse. Bom, é isso aí. O Big Brother começando Casa de Vidro amanhã no Via Carta. Você pode vir aqui conferir. Ou então você pode conferir pelo Globo Play e Pay Per View 24 horas por dia para dar esse gostinho do Big Brother. E a dinâmica é super simples. Escolher um casal, uma dupla. E está aí a grande brincadeira. Isso é o comecinho para vocês entenderem o que vai começar. Essa dupla. Enfim, fica ligado. Big Brother Brasil já começou. Então, ou seja, ou seja, Boninho diz que a dinâmica vai ser escolher uma dupla, um casal, para poder entrar para a casa do BBB 23. É isso. Vamos aguardar, então, amanhã o início da Casa de Vidro. Eu estou muito ansioso. E se você ainda, se você ainda não segue a minha pessoa no Instagram, siga lá, porque as notícias saem lá antes do YouTube, porque a gente fica sabendo da notícia, a gente divulga lá no Instagram e depois vem gravar o vídeo. Então, nos siga lá no Instagram, tá? Arroba Leo Olesse. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva que nós vamos ter lives diárias. Nós vamos ter lives diárias sobre o Big Brother Brasil, ok? Enfim, gente, muito obrigado pelo vídeo de agora. Tendo mais notícias, a gente volta. E é isso. Abraço!